Olá, amigos! Espero que estejam bem. Você deve ter visto o título aqui desse meu vídeo rodando no Brasil inteiro recentemente, né? Isso é um pedido de desculpas de uma jovem que no ano passado fez uma coisa inconcebível, uma coisa muito feia de mentir na sua cara na tentativa de vender alguma coisa pra você na internet. Aí, quando eu vi esse vídeo, eu pensei Pô, que legal! Realmente, ela se arrependeu. Ela realmente quer acertar a situação. De repente, eu percebi que foi só mais uma tentativa de vender alguma coisa pra mim. Ou seja, mentiu pra vender e agora pediu desculpas da mentira pra vender. Olha, gente, não é sincero. Eu não caio nessa, tá? Não aceito esse pedido de desculpas. Gente, juro que eu não entendo essas coisas. Aí eu comecei a pensar, será que porque eu tenho 58 anos e eu cresci numa outra época? Não. Tem gente com 58 anos mentindo também pra lá pra cá. Será que é porque eu sou americano? A nossa cultura é diferente? Não. Tem americanos também mentindo. Coisas bem feias, até maiores ainda, pra lá pra cá. É porque eu sou do bem. Eu cresci numa cidade pequenininha de 8 mil habitantes no interior do Tennessee, nos Estados Unidos. E nós aprendemos que realmente é virtuoso falar a verdade, ser transparente, ser honesto. Pra mim, fazer mal intencionalmente é inconcebível. E o ato de pedir desculpas é um dos mais nobres do ser humano. É quando a gente entende que erramos, sem querer, fizemos mal pra uma outra. E reconhecemos isso e tenta realmente melhorar a situação. Somos todos ser humanos. E ninguém é perfeito e ninguém é dono da verdade. Então, realmente, é terapêutico. Você é uma sensação muito boa de acertar com aquela pessoa que você machucou, pedindo desculpas de verdade. E ter seu pedido de desculpas aceito de verdade. Então, isso realmente faz uma sociedade rodar e rodar bem. Olhando pro bem estar do outro e não só pra seu próprio nariz. No mercado financeiro, existe muita mentira. Muitas pessoas olhando só pro dinheiro com o objetivo de raspar o seu pelo seu medo ou pela sua ganância. Pessoas do bem entendam que dinheiro não é nada. O que realmente importa é energia, o bem dos outros, a verdade, a harmonia. Graças a Deus, eu nunca tive que pedir desculpas por enganar a gente na internet. Eu sou conhecido por transparência, honestidade e resultado. Eu convido você de investigar os últimos 20 anos de história aqui no Brasil. Quem é o Bo Williams? O que é Ficub? A internet é muito grande. E eu sou figura público. Não conheço todo mundo pessoalmente. É possível que eu tenha machucado alguém sem querer no passado pelo meu trabalho. Então, se eu te machuquei, eu peço desculpas. Manda um e-mail pra mim e vamos conversar pessoalmente. Agora, algo que eu posso te garantir. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é na busca do bem. Do meu bem e do seu bem também. E nisso, você pode crer. Conte comigo. Eu quero o seu bem. Nesse vídeo, eu não quero passar a mensagem que eu tenho mais moral do que outro. Simplesmente comigo, você vai sempre ter transparência, honestidade e resultado. Ponto final. Evalia se isso serve pra você. Estamos sempre aqui à sua disposição. Grande abraço, gente. Até mais.